Todo mundo anda falando que o tal James Rodriguez é o melhor jogador do mundial, mas agora vamos a ver. Não se sienta tão seguro, tenha cuidado senhor, aunque eu sei que Brasil por história é melhor, meu nome é Samuel Rodriguez do Equipo Cafetero, e se Brasil se descuida, ficaremos de primeiros. Con mi jogo tan bonito todo mundo se emociona, no a cualquiera lo contratan con Messi en el Barcelona, soy el mejor de mi equipo y mucho me destacao, por eso no tengo miedo al suplente tu falcao. Puede que a ti te duela, mas lo digo de forma franca, aunque seas de equipo grande te mantienes en la banca, el mundial es otro cuento, veamos quien es el mejor. Ou é que non te has dado cuenta que eu vou de goleador? Esos goles que me diste son suerte tu principiante, eres un aparecido, mi fama é mais importante. O talento do Pelé, o tenho heredado aqui, por isso todo o equipo sempre joga para mi. En cambio o que Colombia até agora ha venido, não consegui, eu só o fiz o Equipo Unido. Tu jogo é uma mentira, nunca te falta um clavado, deveria dedicarte ao nado sincronizado. Você não se ha presumido, para que vamos a falar? Si ni eso sabes hacer, te tanto tartamudear. Pode que não falem muito bem, isso não é grave, eu penso, mas o que tenho de cago, com meu jogo eu compenso. De aficion brasileira, tendrei uma grande ovación, vou jogar este viernes, assim tenho uma lesão. Agora é respeitar a casa, pois somos os anfitriones, tu Colombia, mi Brasil, não dá nem os talones. Vocês são anfitriones, mas a pedra amarilla, logrará que Fortaleza seja outra barranquilla. Estamos jogando bem, e vamos por a revancha, qual de os dois é melhor que se decidirá na cancha? Fortaleza Fortaleza Fortaleza